Essa lógica da nossa economia de que tudo tem que crescer infinitamente, as empresas precisam crescer 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20% ao ano, os países têm que crescer de 3 a 10% ao ano, porque senão entram em deflação, entram em recessão, etc. Isso é uma lógica maluca que a gente inventou, porque nada na natureza, ou quase nada na natureza, cresce infinitamente. Na verdade, a natureza projeta qualquer coisa a partir de 3 princípios. O primeiro deles é a otimização, que é essa obsessão por economia de recursos, de matéria, ou seja, quando a gente olha uma gota d'água escorrendo numa pedra, ela está fazendo o caminho óptimo, é o melhor caminho possível. O segundo princípio é o princípio do ciclo fechado. Na natureza não existe resíduo, recurso e resíduo são a mesma coisa. Então, lavoazie, nada se cria, nada se peste, tudo se transforma. Não tem nada que vá para um lugarzinho especial. E a gente inventou esse lugar especial, que é o lixo, né? Que é aquele pedalzinho, mas a gente aperta e joga fora ali as coisas que a gente não quer e não tem nenhuma responsabilidade em cima disso. E o terceiro princípio é o princípio da interdependência, que é a lógica de que na grande teia da vida, qualquer tipo de ação que você faz, qualquer ponto que você puxa dessa teia, a teia inteira se mexe. Ou seja, tudo que é vivo está relacionado. E a relação entre ação e reação é inevitável. Ou seja, qualquer ação que você promova no planeta, ele impacta o planeta inteiro. E a relação entre ação e reação e reação é uma coisa que você pode fazer. E a relação entre ação e reação é uma coisa que você pode fazer. E a relação entre ação e reação é uma coisa que você pode fazer.